No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você deve escolher, joja ou centro comunitário. Se você for pelo caminho da joja, tem que pagar por tudo, por tudo. Então você vai lá, se associa a joja por um valor e vai pagar por todas as coisas, construções. Por exemplo, consertar a ponte, o ônibus, a estufa e tudo mais. Então tudo você tem que pagar. Então você tem que cultivar tudo na sua fazenda e pagar. O centro comunitário já é um pouquinho mais divertido. O prefeito mostra pra você como que é e tudo mais. Eles trouxeram conjuntos que você tem que completar lá no centro comunitário pra conseguir o centro completo, ou seja, todas as melhorias que você iria pagar na joja é que você só vai conquistar com os itens da sua fazenda. E assim que você completa o centro comunitário, no dia seguinte, a joja é abandonada e ali você vai conseguir construir um cinema. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha mostrado pra vocês qual a melhor escolha. Um beijo pra todo mundo, tchau, tchau e fui!